Olá, segue um aplicativo aqui para Android ou sistemas IOS, né? Que é um analisador de sinal de rede de celulares e redes Wi-Fi, tá? Todo mundo me pergunta aí num vídeo que eu fiz de um análise de um repetidor de celular, né? E segue aqui, ó, o aplicativo, o nome dele aqui em português já, ele evoluiu, né? Em relação ao que estava no vídeo, ó. Então você tem que procurar aqui, ó, a informação do sinal de rede. Como já instalei o aplicativo, né? A gente vai só abrir ele aqui, ó. Demora um pouquinho, né? Porque o celular aqui é um pouquinho lento, né? E tá com dois chips também. Deixa ele abrir aí para a gente ver. Aqui, ó, ele abriu, ó, aqui ó, quem escreveu o programa, né? O aplicativo e já abriu, ó. Como eu estou com dois chips aqui, ó, ele marca aqui numa escala um operador e na outra escala outro operador, ó. Tá vendo, ó? Uma chega forte aqui e a outra chega com menos 90 aqui dbm, ó. Tá bom? Agora eu estou com mais de 50 dbm. Muito legal, né? Aí a gente pode ver, esse é um módulo analógico, a gente pode dar um clique aqui, ele passa para o módulo digital, né? De barrinha. O celular aqui que não ajuda. Espera um pouquinho, ó, como eu estou. Olha lá, tá vendo, ó. Então um conta com a barrinha cheia e outro meia barrinha. Então dá para a gente determinar qual que é a melhor operadora aqui, né? Não precisa nem ser muito esperto aqui para a gente verificar aqui, ó. Tá, ó. Ó, um é o correio celular, que usa a TIM, né? E o outro é a Claro. Então, ó, o amarelinho aqui está um pouquinho pior aqui, é a Claro. Aqui é o da TIM. Tá melhor. Então, ó. Aí ele fala o canal aqui, ó, o índice de qualidade, tá bom? E se te dar um toquinho para cá, ó, tá vendo aqui que ele está analisando, ó, sistemas móveis, celulares. Se a gente dar um clique aqui, ó, ele vai analisar aqui o sistema wireless, que é o nosso portador aqui de Wi-Fi. Aqui é o nosso nome do nosso roteador, tá? Aqui ele fala a frequência que está usando, ó, o nível em dBm. É o menos 61 dBm aqui. O tipo de codificação aqui de senhas, né? E o canal que eu estou usando. Então, muito legal esse aplicativo aqui. E aqui, ó, se eu clicar aqui, vai me dar a localização, ó. Se a gente tiver com o GPS ligado, tá bom? E eu vou voltar aqui, vamos voltar. Então você vai saber onde eu moro aqui. Aí está, hein? Wi-Fi, ó, vamos passar para o módulo analógico, ó. De galvanômetro, né? Então dá para você saber qual que é o nível de portadora que está chegando aí na sua residência ou escritório, né? Em dBm, na sua rede Wi-Fi. Para você poder otimizar sua antena aí e escolher o melhor local para instalar aí o seu roteador, tá bom? E se a gente vier aqui agora aqui, ó. Para redes móveis. Usa o mesmo processo. Você pode... Tem uma infinidade aqui de coisas que você pode fazer nesse software aqui. Nós vamos clicar aqui só na rede móveis aqui, ó. Esse sistema analógico. Aqui já é o suficiente, ó. Para a gente mexer aqui e analisar, tá bom? É um aplicativo muito útil, né? Para você poder usar aí. Para você saber se está em índice bom de qualidade, se não tem. Para quem mexa com redes de celulares aí, repetidores, instalação, tá bom? Espero ter ajudado aí, ó. Um abraço aí. Muito obrigado aí. Não esqueça aí de... Inscrever o nosso canal aqui e deixar o seu like aqui, tá? Só vou mostrar o ícone dele aqui. Para a gente poder finalizar o vídeo aqui, ó. Você vê a cara dele aqui quando ele cria o íconezinho aqui. O celular aqui com o processamento dele aqui não ajuda, né, ó. O processador dele aqui. Nossa Senhora. Eu vou ficar com esse ícone aqui, ó. Tá bom? Vamos aguardar. E é isso, gente. Muito obrigado. Um abraço aí. E até a próxima aí. Valeu aí. Tchau.